Nós viemos aqui na região central do Espírito Santo para dizer dos nossos compromissos, para dizer que estamos juntos nesse processo, que o produto turístico não acontece sem várias mãos, vários atores, vários participantes, para que o turista que está lá fora, que não conhece de fato nada do Espírito Santo, muito pouco, ele possa entender que aqui nós temos produtos turísticos que estão embalados, que nós sabemos vender, que nós contamos com parceiros para vender, que entendem da venda do produto turístico. Então, essa mensagem que nós estamos trazendo para o Espírito Santo, que para que a gente possa de fato transformar o turismo como uma nova matriz econômica no Espírito Santo, nós temos que entender que tem uma cadeia produtiva enorme e que todos devem participar, cada um com a sua responsabilidade, com o seu processo, contribuindo para o desenvolvimento do turismo no Espírito Santo. Aqui na nossa região, Linhares e os municípios do entorno, tem um potencial muito grande do turismo de negócios, muitas coisas acontecem aqui, nós temos que entender que mesmo aquele empresário que vem para Linhares, para a região, para fazer negócios, ele também gostaria de conhecer um pouco mais a região, suas potencialidades, ele quer desfrutar também das belezas, do que a região pode propor. Então, o desafio é esse, aproveitar esse fluxo de empresários, de pessoas que vêm atrás de negócios na região, principalmente do agronegócio, que a gente possa ter produtos prontos e preparados para ofertar, que naquele momento de lazer, de descontração dessa pessoa que veio fazer negócio, desse empresário, que ele possa também conhecer e desfrutar das belezas do que a região pode oferecer no campo do turismo. Linhares é muito grande, porque Linhares tem a possibilidade de praia, tem patrimônio histórico, tem as lagoas, tem turismo natural, tem turismo de aventura, turismo náutico, tem os turismos relacionados à atividade econômica, do cacau, do café, do mamão. Então, Linhares tem uma gama muito grande, o que você tem é que trabalhar o produto estruturadamente. Hoje, falaram aqui, quando um comprador de mamão vem e visita a propriedade, ele pode ser um turista em outras atividades. Mas também o contrário, a lavoura de mamão pode ser um destino turístico para uma pessoa que não sabe nada de mamão, só consome de mamão. Mas chegando na cidade, ele pode saber que aqui se planta o mamão e ir à fazenda de mamão pode ser uma opção turística.